Oi galerinha, eu estou aqui no Adopt Me e eu vou mostrar o que tem nessa nova atualização de inverno. Então vamos lá para o lugar. E para quem não é inscrito, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o like e compartilha com os amigos. Estamos indo lá para o lugar. Essa atualização aconteceu ontem, que foi terça-feira. Terça-feira. Vamos pegar aqui um pet. Vou pegar um voavo para ir lá. Vamos lá. Eu vou aqui no lago para mostrar o que acontece nas patinhas. A gente já ganha um patinho. Ele não fica no nosso inventário, mas é bem legal porque a gente pode fazer desenhos aqui no chão. Então vamos aqui, por aqui. É tão pertinho. Então, pronto. Aqui, este é o lugar. Por aqui, temos uma estrada que dá naquela porta. Cadê o macaco mídia? Vamos voar aqui e a gente chega lá. Aqui tem vários presentes ao redor desses lugares. Aqui tem essa porta, mas ela não abre. Ninguém consegue entrar. Eu não sei se ela vai abrir ao longo dessa semana ou se deve ser depois, daqui a um tempo. Aqui, nessa parte, tem o dragão chinês. Aqui. Ele fica protegendo. E olha o que acontece quando eu tento passar por esse portal. A geada fúria não vai deixar você passado o portão. Estrói. Já teve uma vez que eu buguei, entrei lá e consegui passar pela porta. Mas mesmo se eu tentar passar assim, pelo cantinho não consigo. E eu passei pela porta, mas lá só tinha outra coisa que era meio de gelo assim. E não tinha nada. E aí... Vamos subir lá em cima, naquela parte do castelo. Pra ver se tem alguma coisa lá. Eita, cliquei errado. Aqui. Pronto. Tem esta porta, que não tem nada. Nada. Não tem como entrar também. Aqui tem essa escadinha, que a gente vai passar pra outra parte. E aqui, temos outra porta. Mas ela também não abre. Ó. A pessoa tá tentando ali entrar. Será que ela conseguiu? Ela conseguiu! Vamos tentar fazer esse bug. Esse bug é o famoso bug do carrinho. Mas ela não conseguiu totalmente tudo. Ela só ficou... É, não dá. Parece que tem uma coisa aqui ainda. Não dá nem pra virar a tela assim. É. Não quero que eu marque a minha de bug. Bugou lá dentro. Mas voltou. Agora, tem essa parte aqui. Essa torre. Que não tem nada. Eu passei por trás. Tem nada escondido. E... Tem este lugar. Ele fica branco, mas... É como se fosse o portal. Só que não tem como entrar. E também tem outro desse. E... E... E uma postagem que o Adopt me fez. Eu vi que eles falaram... Que... É... A gente tinha que patinar pra treinar. Porque depois pode ser que venha algum minigame. Que a gente tem que ficar patinando nesse lago congelado. Então... A gente... É meio estranho. Aqui. É... Só quando é bebê... Ou... Nossa, eu achei que não ia passar por ali. É meio estranho. Porque... Nunca... Nunca eu ia imaginar. Ó. Tô passando aqui. Rodeando. E eu não vi ainda aquela coruja que eles postaram. Hum... Suspeito. Tá muito estranho isso. Será que ela vai vir no minigame? Que nem o do... Halloween. Que a gente tinha que coletar doces. Só que... Pode ser que seja... Presentes. Será? Então... Vamos esperar. Então, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Tchau. Fui. Fui.